Bem, eu sou o Sinuê, faço o programa aqui, Transformação Interior, nesse domingo de carnaval, com tantas coisas acontecendo, puxa vida, eu queria te dizer que eu faço regressão de memória, regressão de vida passada com técnicas hipnóticas, um trabalho de apometria, você passa com os médicos espirituais, então você é o nosso convidado. É só você ligar lá e marcar a sua avaliação, fala com a linda Omar, ela está lá te esperando, no telefone 26870743, 26870743, e o telefone 26827982, o outro telefone 26827982. Queria falar que domingo passado, no dia 24, nós tivemos aquele curso Parâmetros Astrológicos, foi lindo, foi maravilhoso, e todos nós tivemos uma iniciação dos seres de Órion, de Sírios e dos alquimistas do espaço, tivemos, vamos dizer, uma iniciação para aguentar agora essa energia do carnaval, que a gente sabe que a energia do carnaval e até a quaresma baixa o padrão vibratório, e nós somos muito, vamos dizer, muito cercados pelos obsessores, por essas energias inferiores. Então, é muito importante fazer muita pressa, é muito importante ficar no bem. Todo mundo sabe, já vivemos falando no meu canal, desde sexta-feira passada começou a entrar no planeta uma energia, uma energia, vamos dizer, uma energia que vem lá do sol do Alcione, Alcione é uma energia muito, muito forte de amor, onde vai permitir que a gente, vamos dizer, faça o expurgo, então vai brotar de todos nós coisas muito ruins e coisas também muito boas. Então, com certeza as pessoas vão ter um certo desequilíbrio, então é muito importante nós começarmos a fazer caridade de compreensão, de entendimento, praticar bastante a paciência, a tolerância, a amizade, realmente poder dar um ombro amigo para as pessoas que precisam, porque nós estamos num momento muito difícil do expurgo, do planeta e do nosso expurgo. Como assim, Simei, todas as coisas que ficaram mal resolvidas até hoje, inclusive de vidas passadas, vão vir para fora, em forma de angústia, em forma de mágoas, em forma de loucura mesmo, muitas pessoas raivosas, muitas pessoas intolerantes, aquela vontade de chorar, depressão então a toda hora, falta de amor próprio, então você, você que está aí, diga que sim, vamos ter paciência, vamos ter tolerância, vamos fazer muita prece, oração, vamos ficar centrados e vamos voltar a nossa atenção para o melhor. Muitas coisas vêm acontecendo e muitas coisas vão acontecer de ordem catastróficas, muitos desencarnes coletivos, então é o momento onde o planeta precisa realmente da nossa oração, da nossa firmeza de pensamento e sabendo que tudo realmente vai dar certo. Se você quiser fazer uma regressão de memória comigo, uma regressão de vida passada, é só você ligar nesses dois telefones que eu vou te dar, falar com a Lindomar, ela vai marcar uma regressão, uma avaliação, e você vai lá fazer essa avaliação. Quero te dizer o seguinte, dia 10 de março nós vamos ter aquele trabalho, aquele trabalho de psicografia e psicofonia, é a comunicação dos desencarnados para nós encarnados, dia 10 de março, você é o nosso convidado, então você pode ir lá no espaço, você pode ligar agora para a Lindomar e marcar, no telefone 26870743, 26870743, ou o telefone 26827982. Lembrando que toda segunda-feira, amanhã, mesmo segunda-feira de carnaval, nós temos aquela live ao vivo direto do consultório, das 21h às 22h, onde você pode fazer perguntas de todo tipo, dos desencarnados, perguntando onde eles estão, como eles estão, o que nós podemos fazer para auxiliá-los, enfim, você é o nosso convidado, live diretamente do consultório, toda segunda-feira, das 21h às 22h. E você pode ligar nesse telefone, e realmente fazer alguma pergunta, ou 26870743, 26870743, ou o telefone 26827982. Bom, meu nome, Siloê, faço programa aqui há 19 anos, e hoje eu queria falar, nesse domingo de carnaval, você está sentindo, o sentir é fundamental na vida, se você não sentia a vida, você não viveu. Tanto é que Jesus, uma ocasião, disse assim, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Né? É, eu pergunto para você, você acha que estar no corpo é sinônimo de estar vivo? Porque, olha, por isso que Jesus falou isso, porque tem muita gente que está no corpo, né? Parece estranho, mas é a pura verdade, tem gente que está no corpo, mas está adormecido, né? Está morto. É verdade. Por isso que Jesus disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então, nós vivemos muitas vezes aqui sem sentir, né? Adormecidos. Grande parte dos seres passam por essa oportunidade maravilhosa, né? Aqui na encarnação, no corpo, adormecidos. Como assim, se não é? Iludidos, né? Acorrentados à prisão do orgulho, do egoísmo, nessa ilusão do planeta Terra, né? Ou seja, não vivem verdadeiramente, né? Pelo simples fato de ignorarem a si mesmo. Não se sentem, sabe? Ficam do tipo dispersos de si. Agora, há pouco eu estava vindo de carro, e quando eu cheguei aqui perto da Paulista, está fechado, Augusta está fechado, precisei dar a volta, e aí eu falei, nossa, eu já estou aqui e nem tinha percebido, ou seja, então muitas vezes a gente vive, mas a gente ignora a gente, né? Nós ignoramos, de repente, os nossos dons, e quando a gente ignora os nossos dons, nós sofremos, né? Nós ignoramos a nossa essência, quando a gente ignora a nossa essência, a gente sofre, né? Ou seja, nós ignoramos, muitas vezes, o nosso poder. Nós temos um poder maravilhoso, um poder da palavra, um poder da imaginação, o poder do pensamento, nós temos tanto poder, mas nós ignoramos esse poder, né? Achamos que o poder vem de fora, quando na verdade o poder é de dentro. Nós ignoramos, e o que acontece? Nós sofremos. E é interessante que, você atualmente, eu acho que você vai concordar comigo, as pessoas andam muito, muito carrancudas, levam a vida muito pesada, e a vida é leve, né, minha gente? A vida é uma grande oportunidade, e muitas vezes nós teimamos a todo momento em nadar contra a maré. Mas como assim? Vou explicar pra você. Pelo simples fato de ignorar o divino, de ignorar essa energia de puro amor, né? Então, a gente ignora, e quer levar tudo na porrada, tudo no grito, né? E não é assim, o caminho da nossa evolução é um caminho sereno, com muita paciência, com muita tranquilidade, com muito raciocínio, e principalmente com muito sentimento da alma, né? Só que, deixa eu te falar uma coisa, olha, você já viu como está hoje em dia? As pessoas estão tropeçando, está todo mundo indo no empurrão, né? Está todo mundo reclamando, mas a gente está evoluindo aos trancos e barrancos, a gente está evoluindo, né? Porque a gente está, vive nessa loucura da vida, de pagar, de ganhar, na falta, com ciúmes, reclamando de tudo, vendo o lado negativo de tudo, e é interessante que as pessoas, durante o dia, quem para? Quem, na verdade, para, por alguns momentos, para, de repente, respirar com calma, né? E, de repente, você começar a se questionar. É interessante que, outro dia, eu fui na prefeitura, né? Estava esperando lá para fazer um cálculo, e aí, a pessoa falou assim, olha, vão almoçar, que daqui a pouco vocês voltam. e eu fui comer alguma coisa, mas a gente, todo mundo comendo de pé. É uma loucura, todo mundo com a senha, comendo de pé, e as pessoas comem, conversam, com problemas, então, elas engolem o problema. Então, a gente não para, durante o dia, de repente, para dar uma respirada, né? Para, de repente, respirar com calma, comer com calma, né? e sentir você, e de repente, você começar a se questionar. Sabe, quais são os meus dons? O que, o que realmente eu gosto de fazer? Será que eu estou gostando do que eu faço? É, o que será realmente que eu quero, hein? Como, como eu, eu estou me sentindo diante, é, dessa ou daquela situação? Né? Será que, como diz a música do Tim Maia, é contar meus sonhos. Eu estou tendo sonhos, né? Quantos, minha gente, quantos jovens, falando de uma forma metafórica, mortos, né? Mortos, é, depressivos, em seus quartos, encostados, né? A gente encontra pela vida. Nossa, que eu estou, ah, meu filho não sai do quarto, meu filho vive só jogando, vive, né? Com um dos maiores vícios, agora que é o celular, né? E olha, deixa eu falar uma coisa, a idade corporal não importa, né? Porque, eu conheço muito, muito, muito jovem que não tem força, aquela força interior, e se torna velho, né? Porque a força interior que a gente deixa brotar de nós, é que faz a gente ter sonhos, faz a gente ter sentido de alma, né? Nós transformamos as coisas, não é assim? A gente leva adiante, mas é aquela força, e isso não importa a idade cronológica, né? Quando você tem aquela força, aquela coisa gostosa, isso nos enche de vida, né? Agora, a gente percebe que as pessoas hoje, né, só pagam contas, né? E pagam contas, e ninguém contribui com o seu conforto, né? Todo mundo reclama do sol, reclama da chuva, do calor, do frio, e a gente esquece, de repente, de aproveitar a natureza, sabe? Então, vamos parar de reclamar, ou realmente de parar, acusar as pessoas, que tal você se sentir? É, sentir você, o seu ser, o seu interior, é, mas gente, já passou da hora, a gente precisa despertar para a vida, nós estamos no carnaval já, que tal você despertar para você, despertar para o seu divino, despertar para a sua alma, ou seja, sentir a sua alma, porque a vida é sentir, não é pensar, quem pensa não resolve, né? Então, a vida é sentir, não é pensar, quem pensa não resolve nada, sabia? É, ou seja, você consegue, né, nadar a favor da maré, se você começar a sentir, né, quando sentimos nosso caminho, nós geramos, coisas maravilhosas, por exemplo, a gente começa a sentir os nossos sonhos, né, e através da ação, a gente conquista os nossos objetivos, só que as pessoas hoje, não estão se sentindo, não estão se questionando, elas estão reclamando, elas querem, que as coisas aconteçam, aconteçam, sem o esforço, sem elas participarem da vida dela, né, então, poxa, que tal você nadar a favor da maré, que tal você se sentir, olhar o seu caminho, sabe, começar a sonhar, e através de algumas ações, você chegar no seu objetivo, e deixa eu te falar uma coisa, não adianta você sonhar abaixo, não sonhar alto, sonhe para você, sonhe por você, sabe, sai dessa reclamação, sai desse mimimi, sai desse negativismo, para de ficar encostado, depressivo, tomando, sabe, as coisas, o Rivotril, e não sei o que, tio, tio, tio da vida, para, ah, eu estou doente, você não está doente, você, se você movimentar essa força, que você tem dentro de você, você vai superar tudo, você vai dar a volta por cima, porque você é divino, para de se sentir um coitado, uma coitada, ficar encostado, tem gente que não tem, né, Eury, tem gente que não tem vontade de tomar banho, meu, não faz a barba, fica com cara de coitado, sabe, não comi hoje, não é verdade, não, pelo amor de Deus, não, se você tiver uma barba, como eu diria, uma barba bonita, assim, tudo bem, a parada bonita, faz parte do contexto, faz parte do perfil, estou falando daquela pessoa que fica amarela, não penteia o cabelo, a vida não está sendo boa para mim, sabe essa coisa de depressão, fica só chorando, lamentando, deixa eu te falar uma coisa, depressão realmente existe, sabia, mas depressão você precisa se cuidar, de repente você não consegue sair dessa, me desculpe a expressão, dessa porcaria da sua vida, então você, sabe o que você tem que fazer, você tem que procurar ajuda, ajuda de um profissional, de um pastor, de uma igreja, de um centro espírita, ou um terapeuta como eu, um psicólogo como eu, vai procurar ajuda, você vai ficar no mimimi, e vai se encostar, e vai falar que a vida é assim mesmo, é assim mesmo, por exemplo, agora, nós começamos a época do carnaval, até a quaresma, a energia baixa, mais baixa assim, a energia vai lá no pé, e hoje, por exemplo, vamos dizer assim, os umbrais inferiores, estão muito próximos de nós, do planeta Terra, estão muito próximos, não tem mais aquela divisão, então, através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, você se vincula, a energias negativas, então me diga o que você pensa, que eu te direi quem é, então você que está encostado, você que está vendo só o lado negativo da vida, você que reclama, você que julga as pessoas, você que faz questão de comentar as coisas negativas, você que diz assim, ah, mas é, eu só estou falando da verdade, e não é verdade, você é um ser divino, você é um ser maravilhoso, você tem coisas lindas e maravilhosas, que você, através da autoestima, você pode se valorizar, mas, sabe, você esqueceu do valor da vida, e está colocando preço na vida, meu Deus do céu, essa semana eu fiz uma terapia com uma moça, que ela falou assim, para mim, eu entro muito em aplicativo, eu conheço, cada hora eu conheço um cara de aplicativo, eu falei, nossa, não, mas isso é muito comum, não, não é comum, comum é você se apaixonar, você amar, você dar valor às pessoas, não, não, hoje em dia, tanto as mulheres como os homens, desculpe falar assim, mas parece que tem preço, onde já se viu isso, minha gente, nós precisamos dar valor à vida, nós precisamos dar valor ao ser, você que está aí, e diga que sim, você tem um valor, você é lindo, você é bonita, você, sabe assim, só que você precisa movimentar isso, não adianta você, eu quero, e ficar com os braços cruzados, pensando que vai cair do céu, ai sim, eu faço prece, eu faço uns trabalhos, eu faço isso, não acontece nada, claro, você não se movimenta, a vida é movimento, você tem que se movimentar, não só o pensamento, o sentimento, mas movimentar o seu corpo, então, deixa eu te falar uma coisa, você que está aí, diga que sim, está na hora de você reverter, esse jogo da sua vida, isso depende de você, bem, se você quiser fazer uma regressão de memória, regressão de vida passada, anota o telefone, fala com a Lindomar, liga para ela, o telefone é o, 26870743, 26870743, ou o telefone 26827982, 26827982, você pode ligar lá agora e falar com ela, tá bom? Outra coisa, trabalho da psicografia e da psicofonia, dia 10 de março, o último foi dia 17 de fevereiro, e agora 10 de março, foi um trabalho maravilhoso, se você quiser ajudar algum desencarnado, se você está sentindo, está de repente sonhando com ele, seria bom você de repente saber como ele está, e você poder se comunicar com ele, e isso é, é verdade, o que acaba não termina, tá bom? Então, trabalho de psicografia e psicofonia, dia 10 de março, todo sábado nós continuamos, né, graças a Deus, com o trabalho, a aula de alquimia, todo sábado, às 16h30, você pode fazer essa aula de alquimia, é uma aula, nossa, é maravilhosa, alquimia, escola de alquimia, eu sou luz, no nosso espaço, todo sábado, das 16h30, às 18h30, você pode também, pega o telefone e liga lá, fala com a Lindomar, o telefone 26870743, e o telefone 26827982, vou repetir o telefone, 26870743, 26870743, ou 26827982, sabia que, dia 31 de março agora, às 16h, lá na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, número 509, 20 metros do metrô Brigadeiro, o estacionamento é próprio, né, nós vamos lançar o nosso livro, Histórias entre dois mundos, ok? História entre dois mundos, nós vamos lançar, dia 31 de março de 2019, aqui na Livraria, Martins Fontes, aqui na Avenida Paulista, 509, você é o nosso convidado, eu queria convidar para você entrar, no meu Instagram, Sinuê da Silva Vieira, Sinuê se escreve, S-I-N-U-H-E, Sinuê da Silva Vieira, gostaria que você pudesse acessar o nosso blog, também, Sinuê da Silva Vieira, entre no nosso site, www.sinuêoficial.com.br, nosso site, www.sinuêoficial.com.br, Sinuê se escreve, S-I-N-U-H-E, Outra coisa, para você acessar a nossa web tv, que fica 24 horas no ar, uma equipe fantástica cuidando, é só você acessar o meu canal do Youtube, Sinuê da Silva Vieira, e você vai lá e acessa a web tv, tem um aplicativo, se você quiser ter esse aplicativo no seu celular, é só você entrar no navegador do seu celular e colocar, app.vc barra cat, cat é C-A-T-T-I, tá bom? Então, o aplicativo, vamos dizer, da nossa web tv, no teu celular, é só você entrar no navegador e colocar, app.vc barra cat, tá bom? Outra, de novo, live, live, ao vivo, pela web tv, pelo Youtube, pelo Facebook, toda segunda-feira, das 21h às 22h, para você se conectar, basta você se inscrever no meu canal do Youtube, não perca, olha, é, 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 é o papo pessoalmente a cor, você pode ligar, pode perguntar do seu desencarnado, é maravilhoso. Outra coisa, a partir de março, agora nós vamos lançar, aquele trabalho através da foto, então, a partir de março, eu acho que, no domingo que vem, eu já vou falar aqui, né, Eury, sobre o trabalho da foto, você vai pegar a foto, vai me mandar através do WhatsApp, que eu vou te falar, você vai me mandar a foto, o nome da pessoa, a data do nascimento, e a data do falecimento, e do que ela faleceu, eu vou te mandar tudo isso via WhatsApp, tá bom? Para todo o mundo, você que é encarnado, quer saber o seu problema, se você precisa de terapia, por exemplo, você coloca lá, a sua foto, é, coloca a data do teu nascimento, você é encarnado, então, você coloca, o problema que você está vivendo, e eu vou te mandar tudo isso, pelo WhatsApp também, e aí você decide, se você quiser fazer um tratamento, a distância com a espiritualidade, ou não, tá bom? Então, assim, domingo que vem, eu vou estar falando, sobre esse trabalho, das fotos, se você quiser ligar agora, para Lindomar, o telefone, vou passar dois telefones para você, o telefone, ela está lá agora, você pode se inscrever, no trabalho de psicografia, que vai acontecer 10 de março, né, na escola de alquimia e meditação, que é todo sábado, ou você quer fazer uma regressão de memória, uma regressão de vida passada comigo, tá bom? Então, assim, o telefone é o 26870743, de novo, 26870743, ou o telefone 26827982, ou o telefone 26827982, Eury, não dá para falar com o ouvinte, já foi o tempo, Eury está levantando o dedo, o polegar, e falou, meu, já foi, meu Deus do céu, bem, domingo que vem, vamos tentar falar, né, bom, eu queria agradecer a sua sintonia, vamos ficar em oração, né, o planeta está precisando de nós também, vamos ficar em prece, e vamos sair dessa, dessa mortidão, né, vamos ficar vivos, minha gente, vamos, eu tenho um amigo espiritual que diz assim, Eury, quando você, até quando você tropeça, você vai para frente, até quando você tropeça, você anda para frente, o que você está esperando? Liga lá, 26870743, 26870743, mas gente, um bom domingo, até a próxima, até segunda-feira, até amanhã, tchau.